Que todo mundo me via muito feliz, talvez, isso quando eu, assim, muito adolescente, muito novinha, né? Tô começando a minha história bem lá, bem novinha, mas era uma felicidade falsa, assim, o externo. Todo mundo me via de uma maneira e eu me enxergava de outra. Então a minha autoimagem era falida, assim. Como você se enxergava? Ah, eu me enxergava muito sozinha, sem felicidade. Sabe essa felicidade genuína? Você não precisa estar fazendo nada, você não precisa estar com ninguém, você não precisa estar num relacionamento, você não precisa estar numa casa, numa mansão. Você é feliz de dentro pra fora? Isso eu não sentia. E muito nova, eu comecei a identificar que faltava algo.